Eu desafiei seis pessoas que não sabem cozinhar pra uma competição de confeitaria. Uma já foi eliminada. Mas ainda tem cinco pessoas disputando um prêmio incrível de mil reais. Que Deus nos ajude. Nigga, eu tô achando que eu tô demorando. Você tá? Nigga, tá parecendo um pedrinho. O segredo é bater, bater, bater até você ver que passou do ponto. Eita, 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 deixa eu sair. E essa é a segunda temporada do Doce Bagunça. Hoje vocês vão ter que fazer uma sobremesa de morango que eu adaptei pra facilitar a vida de vocês. O nome dela é Frésier. Já ouviu falar? Vai você, eu e... E pra isso vocês vão ter 20 minutos, que é tempo mais que suficiente. Girl. Então tá. Vamos lá. Muito fácil. Você acha que vai conseguir? Não. Ai, meu Deus. Gente... É muito mais fácil reverter uma justa causa. Tá preparada? Tô nada preparada. Não. I'm ready, ó. Como que eu vou aplicar meus conceitos aqui do estrogonofe? Três, dois, um, e valendo! Menina, oficial, real. Aham, 20 minutos. Ai, meu Deus. Ai, eu tô nervosa desse. Hum, bolo de morango. Tá tranquilo? Tá, eu só acho que tem pouco morango aqui. Vou contar cada morango. Ah, eu comecei bem. Cortei. Para aqui, ó. Não consigo fazer as coisas com preta. Nos galhos secos de uma árvore qualquer. Esse morango tá babado. Não cortando o dedo, tá ótimo. Tô muito ruim. Se eu cortar meu dedo aqui, vocês vão me levar pro hospital? Ah, agora é molhar o biscoito. Ai, não tem nada organizado. Tá tudo caótico. Tô nervosa. Tá caindo. Ai, calma. Tem que botar primeiro os morados. É uma estratégia, gente. Pra que pensem, será que ele vai entregar? Não, você dá uma ambida no morango pra ele ficar mais... Meu, vai. Isso aqui tá estranho. O meu biscoito vai ficar afogado. Ai, gente. No final, eu indo de lojas americanas. Fazer uma obra de arte aqui. Não vai dar, gente. Não é morango suficiente aqui, não. Amigo, eu tenho certeza que esse morango dá? Exato. Tem que trabalhar com os limões que a vida te dá. Nenhum ainda tem que cortar os outros. 14 minutos. Já passou 6? Com compensação, o meu psicológico não tá nada estruturado. O que você vai fazer com o prêmio de mil reais, caso você ganhe? Ah, eu acho que eu vou dar uma casa pra minha mãe. Ih, caramba. Vamos, 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 vamos. Gente, e aqui? Como é que eu faço? Eu giro que eu quase passei a mão. Ai! Multitasking, que chama, né? Sim, será que eu tinha que misturar o açúcar pra cima primeiro? Ah, gente, eu acho que eu tô indo bem, né? Não sei, o que vocês acham? Nunca usamos a batedeira na vida. Eu bato só em um lugar, bato em todos os lugares? Galera, tá tudo, todo controle. Nossa, nega, não tá misturando aqui. Agora eu só não sei o ponto aqui, eu não lembro do ponto. Esse creme que tava estranho lá, não pega uma consistência? É demorado mesmo, né? Sabe como você vê esse chute de estar no ponto certo? Você vira ele em cima da sua cabeça. Parece que devagar ele engrossa e rápido, não. Nossa, meu, acho que agora foi, hein, galera? Você vai usar ainda? Eu vou lamber. Oito minutos e meio. Tá, agora foi. Meu, tá ficando bom aí. Você viu o vídeo de referência, né? É, então, mas se eu vou lembrar agora, eu já não sei. Nossa, nega, tá bagunçando o meu morango. Isso daqui não tá no ponto, nem fudendo, né? Ó, mas tá vendo que eu sou rápida? Tá sendo fácil como você achou que seria? Sim. Porque assim, a base não precisa ficar bonita, ela precisa ficar. Tá achando difícil? Muito. Ih, a moranga tá lá embaixo. Que coisa... Quatro minutos e quarentena. Meu Deus do céu, eu nem tô fazendo nada direito. Ele vai ficar aqui, sim, junto. Pera aí. Ih, gente, isso foi o babado aqui. Mano. Ai. Eu vou fazer uma borda aqui, como se fosse o mais firme. Limpar o bico, pra não sujar. Tinha que ter morango em cima. Ficou meio feio, né, mas... O que importa é não estar feio. Perdi. Eu pus todos os morangos. Eu acho que eu ainda fiz errado, né? Porque era primeiro a bolacha. Tenho pra mim que é aqui. Quatro minutos. Ai, Júlio, vai tomar no seu cu. Agora é a principal parte. Ah, sobrou um morango. Pera aí, eu tiro esse? Eita, prela. 30 segundos. Ih, caramba, grudou toda a minha borda aqui. Será que tem que tirar? Como é que tira isso aqui? Cinco, quatro, três, e dois, e um... Parou. Pequei um pouco na decoração. Pra quem nunca tinha feito, gostei. Tudo bem que tá parecendo que ela foi atropelada. E ela tá meio torta. É sobre o sabor, é sobre o amor. Porque se tá bonito, tá certo. Os critérios de avaliação dessa prova vão ser... A reprodução, que tem que ser exatamente igual a minha referência. O uso dos utensílios. Se a pessoa seguiu todos os passos da receita, como eu mostrei. O ponto certo do creme. A aparência, como ela tá sendo apresentada. E o sabor. Tentou, né? Essa espatulada aqui nas laterais, que tampou os morangos, foi um pecado. O chantilly tá no ponto perfeito. Eu vou dar um 6.5. Tá muito bonito, só que era uma prova de reprodução. Ela esqueceu os morangos, então isso aqui ela improvisou. Um ponto positivo são os morangos da lateral. Eles tão bem posicionados e tão bem simétricos. Tá no ponto, mas tá muito perto de virar manteiga. Nota 7. Falta bastante coisa na decoração. Não entregou o trabalho de bico aqui em cima. Não era essa a proposta dos morangos. Aqui o chantilly tá no ponto também. Mas dá pra ver que tá mais mole que os outros. 5.5. Não sei nem o que dizer. Primeiro, a posição dos morangos nas laterais. Uns tão pra cima, outros tão pra baixo. Eles tão super tortos. A decoração de cima, ela não usou o bico que era pra ter usado. Tá totalmente irregular esse topo. Dá pra ver que a execução foi bem conturbada. E eu tava lá, eu sei que foi. Tem um problema do ponto do chantilly. Tanto que eu nem consigo pegar uma fatia. Foi a torta que teve mais erros técnicos. Então por isso eu vou ter que dar uma nota 5. Esse aqui foi, eu acho que de longe, o mais bonito até agora. A Duda arrasou na apresentação. Ela fez a espiral aqui em cima que tinha na referência. Colocou os morangos. A lateral tá bem bonita. O problema é que ela esqueceu de pôr os morangos no meio da sobremesa. Porque essa sobremesa vira puro chantilly. O que salvou é que tem bastante morango na decoração e nas laterais. Então você ainda consegue comer o morango. Bom, muita discordância aqui na produção. Mas eu acho que ela merece um 7. Poxa, hoje a gente vai ter que se despedir da Renata. Mas deixa aí nos comentários se vocês concordam com essa decisão. Tô muito triste. Tô me sentindo muito injustiçada. Porque teve gente que esqueceu o ingrediente aí no meio da coisa, tá? Só porque ficou um ambiente meio insalubre. Talvez eu tenha errado o ponto ali. Mas não sei. Pelo menos eu entreguei o que foi pedido. 100%, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.